como ver melhor. E não é só isso, com uma cadeira dando a ele essa possibilidade de locomoção e independência, ele pode voltar a trabalhar. Veja só como você pode ajudar. O Pedro teve que acostumar a viver na cadeira de rodas. Até os 12 anos ele brincava na rua, jogava bola e corria no pátio da escola. De repente, o corpo começou a mudar e os músculos foram perdendo a força. Foi muito triste quando eu perdi os movimentos. Aí foi enfraquecendo os nervos. Aí teve um tempo que eu parei de andar. Aí eu estudava na NPR de Maringá. Aí eu perdi meus movimentos e comecei a andar na cadeira de rodas. E vai envelhecendo, vai perdendo os movimentos. Aí eu preciso de uma cadeira motorizada. O Pedro é o caçula da família. Ele tinha outros dois irmãos, Anderson e Carlos. Os dois desenvolveram a mesma doença e acabaram falecendo. Perdi com uns 12 anos. Eu tinha irmão assim também que faleceu, os dois, por causa do problema. Eu tinha tio assim também. Morreram também. De família assim. Só não dá em mulher o problema. Só dá em homem. E se a minha filha fosse homem, ia ser também na cadeira de rodas também. O mesmo problema que eu tenho. Aí fica difícil, né? Ele não consegue trabalhar e vive com o auxílio do INSS. Em casa, ele ajuda com algumas tarefas, naquilo que a limitação física permite. Eu limpo a casa, lavo a louça, barro quintal. O Pedro Henrique tem uma doença muscular genética. Ao longo do tempo, ele foi perdendo o movimento dos braços e das pernas. E quanto mais o tempo passa, mais dependente ele se torna. O meu sonho é trabalhar vendendo doces, né? Você fazer pudim, doce de leite, mousse. É um serviço pra mim trabalhar também. Aí fica mais fácil também pra ajudar em casa também. Porque só o meu salário não dá, né? A cadeira que ele precisa custa pouco mais de 7.500 reais. Com ela, o Pedro poderia voltar a andar pelas ruas de Paissandu, onde ele cresceu. E em casa, brincar com a filhinha de apenas 3 anos. Vai ser mais fácil pra mim se locomover, né? Andar com a minha filha, passear. Porque eu dependo da minha mulher pra me empurrar, né? Aí fica difícil. Ficaria tanto mais fácil pra você fazer as coisas aqui em casa e também pra brincar. Pra brincar com ela, né? Aí fica mais fácil. Gente, a gente acabou de confirmar. Tá aqui o Pix, ó. Esse é o CPF da sogra dele, tá? Você vê aí que nós podemos fazer a diferença na vida dele. E não só na vida dele, mas na vida de toda a família. Por isso, a sogra dele passou o CPF pra que possamos fazer o Pix pra tentar ajudá-lo. E eu tenho certeza que agora nós estamos com enorme audiência. Você que tá comigo, meus amigos aí, Zagonel, pega o nome de todo mundo aí. Chama todo mundo aí no YouTube pra todo mundo dar uma ajuda. Se cada um das mais de mil pessoas que estão agora conosco no YouTube ajudar com um real, olha o quanto que nós podemos fazer a diferença na vida dele. O CPF 044-195-219-45. Esse CPF está no nome da Rosiane Aparecida de Souza Ferreira. Relembrando, ele possui uma doença chamada distrofia de Duchenne. É uma doença grave, degenerativa, e que vai atrofiando os músculos, impedindo ele de ter uma locomoção, de ter uma possibilidade de independência. E uma cadeira motorizada hoje custa cerca de 7.500 reais. Vamos ajudá-lo? São só 7.500 reais. E a gente pode ajudá-lo. Sabe aquela sensação de poder fazer o bem diante de tantas coisas ruins que nós vemos? Às vezes você quer ajudar. E eu quero te dizer algo mais. O que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Tem um ditado que diz isso. Então, vamos ser solidários? Dentro do seu coração, de você deitar na sua cama, a sua cabeça no travesseiro, você vai dizer assim, hoje eu ajudei alguém. Hoje eu fiz o bem. E esse é o melhor presente, é o melhor sentimento para você guardar no seu coração. E eu tenho certeza, pessoal, vai só nós atualizando aí que eu tenho certeza que nós vamos arrecadar. Não é muito. São só 7.500 reais e nós vamos conseguir isso. Eu tenho fé, esperança e acredito nos nossos amigos. Zagorã, chama o pessoal aí que está no YouTube, a turma que estava aí participando bastante, o Marcos, o Reinaldo, que está hoje com a língua afiada, o Paulo Cassiano, o Robson e toda essa turma, a Maria, a Silvana. Rapaz, vamos que vamos que eu confio em vocês. Tá bom? Enquanto isso...